Música Tem jogos grandes saindo do Game Pass, mas também tem jogos grandes entrando no Game Pass. E pra maioria aí que às vezes critica eu falar que um jogo é grande ou não, tem jogo realmente grande pra muitos aqui. O jogo grande ou não depende também da comunidade que envolve o jogo. Tem jogos aqui que eu vou falar que são grandes e tem uma grande comunidade que joga. Tem jogos, um jogo que eu vou falar aqui, um ou dois que eu vou falar aqui, são jogos enormes que quase todo mundo quer jogar ou não queria nunca que saísse do Game Pass e tá muito feliz também que esse jogo vai entrar no Game Pass. Então é por isso que eu falo jogo grande. Às vezes não é grande pra mim, mas grande pra comunidade. Então esse vídeo tem notícia boa e tem notícia ruim. E pela notícia ter chego até você, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal também e também deixa ali o sininho ativado pra não perder os vídeos do canal, tá ok? Então vamos agora para o conteúdo de uma vez. Eu vou começar com os jogos que estão saindo, jogos grandes que estão saindo do serviço do Xbox Game Pass. E começando por um jogo aí que todo mundo queria que ficasse, ninguém queria que saísse, que é GTA V. O grande, o imenso sucesso da Rockstar. Entrou há poucos meses no Game Pass, mas agora está dando adeus ao serviço. Só que vai chegar jogo bom também e você vai ver todos nessa lista. Então se não jogou ainda GTA V aí no Xbox Game Pass, jogue, aproveite. Aproveite também pra ver a promoção lá, compra com desconto do Game Pass e já fica com um jogo pra você. O MMORPG Black Desert também está indo embora do Xbox Game Pass já no dia 15 de maio. Se você curte MMORPG, me embabaquei todo aqui. Se você curte e não jogou ainda, ele está disponível no Game Pass mudando seu console pra região Estados Unidos. E pra jogar o jogo, você tem que permanecer na região Estados Unidos. Ele não funciona jogando aqui na região BR. É um ótimo MMORPG e tem uma comunidade gigante em volta do jogo. E também, querido por muitos, o game Fallout 4 está indo embora do Xbox Game Pass agora, provavelmente amanhã. Ele ficaria até o último dia do mês, então amanhã até meia-noite ele ainda está no serviço. Se curte o jogo, aproveita e compra. Se já jogou, já jogou. Se não jogou, joga o que puder jogar até amanhã do Fallout 4. Esses são os três jogos grandes que estão saindo do Xbox Game Pass. Só que já começa amanhã. Já tem jogos entrando no Game Pass e jogos grandes pra comunidade que curte o jogo. É claro, amanhã temos a chegada de Streets of Rage 4. Um jogo que eu quero muito jogar. Tô procurando gente pra jogar cooperativo, online, pra brincar bastante nesse beating up de luta clássico que tá voltando agora pra atual geração de consoles. E no dia 7 de maio, temos a chegada dele. Muito aguardado, recém-anunciado, do gigante, grandão, gigantão. Jogo grande demais. Red Dead Redemption 2, que eu não terminei, mas estou jogando o jogo, estou amando. Eu tenho jogo há muito tempo, mas tinha jogado pouco. Comecei a jogar, comecei a jogar os capítulos. Comecei a prestar atenção nos detalhes. O jogo é animal. Vale muito a pena. E Red Dead Redemption 2 tá chegando no dia 7 de maio no Xbox Game Pass, no Xbox One. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses jogos você não queria que saísse do Game Pass? Ou qual você tá muito contente que tá entrando no Xbox Game Pass e vai jogar demais? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião mesmo. E se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Já de som, só Xbox falou. Tchau, pessoal.